E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, galera. Hoje eu tô aí com cinco carros bem conhecidos aí por todo mundo, né? Nós temos aí o Logan, o 3008 da Peugeot, o Megane, Subaru e Golfão, tá? Hoje a brincadeira é a seguinte, nós vamos testar esses carros aqui fazendo teste de batida, é isso aí. Tá? Nós vamos testar cada um deles nisso e ver qual que vai se sair melhor, galera. Qual que atravessa todas as paredes, né? Já vou mostrar as paredes pra vocês. Qual que continua andando, né? Velocidade não importa, né? Porque assim, vai depender do carro e aqui ele não vai conseguir alcançar a velocidade máxima, tá? Até porque as paredes não são tão longe assim. Os carros não são fortes pra, cara, cortar de marcha, tá ligado? Então não vai dar muito certo. Mas nós temos aqui um total de dez paredes, tá? De concreto. Bem alinhadinho atrás uma da outra. E então vamos ver, né, qual desses carros vai sair melhor. E vai deixando aí nos comentários, galera, qual carro vocês acham que vai passar todas as paredes. Eu, sinceramente, velocidade é um bom requisito, tá? Mas força e peso também. Então eu acho que o Peugeot 3008 vai ser o único carro que vai atravessar todas as paredes, tá? Todos eles estão na sua melhor forma de preparação, tá? Então o Golfão tá na melhor forma, o Subaru, o Megane, o 3008 e o Logan. Então todos na melhor forma de preparação, beleza? E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando do canal, estão gostando dos vídeos, não se esqueçam de se inscrever no canal aí. Muito importante, beleza? Acione as notificações, galera, porque sai vídeo novo de terças a domingos aqui no canal, tá? E galera, muito importante que vocês deixem o dedãozão no like, galera. Preciso de muito like nesse vídeo, tá? Pra pegar mais engajamentos, chegar a mais pessoas e mais pessoas se inscrever no canal. E a gente continuar crescendo sempre, beleza? E assim eu consigo trazer mais e mais vídeos pra vocês. Então, já deixa aquele dedãozão no like, fechou? E bora lá então fazer isso. Vamos ligar ele aqui. E galera, quem puder aí também, compartilha o vídeo aí, né? Com os amigos de vocês, com os primos de vocês, com a família de vocês, que gosta desse tipo de teste aqui no BNG Drive, né? E já pede também aquele apoio aí. Diz aí que vocês gostam bastante do canal, né? E diz aí pra dar um apoiozinho no like, beleza? Agora vamos acelerar. Ó, vamos lá. Acelerando tudo que dá no Peugeot... No Peugeot. No Logan. Nossa senhora, o bichinho vem patinando, hein? Ó, ó. 2.2 quilos de pressão. Subindo uma velocidade considerável. Tá bom, hein? Será que a gente consegue botar a quinta antes de chegar na parede? Vamos ver. Eu acho que a gente bota a quinta, hein? Acho que a gente não vai botar a quinta. Não vamos chegar a botar a quinta, não. Ó, vamos ver, vamos ver. Super câmera lenta agora. Nossa senhora. Eu tô com o pé no acelerador aqui ainda, hein? E não atravessou, hein? Nossa, demoliu com a roda, com a frente. Mas olha aí, o carro continuou funcionando. Só que a gente não consegue sair daqui. Derrubou todas as paredes, galera. Mas o carro ficou simplesmente entalado. Não saiu daqui o carro. Nossa, chegou até da tela. Ficou com lag aqui o bagulho, hein? Olha aí, ó. Pois é. O carro não saiu. Bom. Não atravessou todas as paredes. Não me diga. O que aconteceu foi que o carro derrubou as paredes em si com o choque, mas não atravessou. Então, né? Para, caramba. Volante fica se jogando pro lado. Então, o Logan aqui não foi um bom carro. Amassou legal ele, como vocês podem ver. Mas, né? Não foi grande coisa. Vamos resetar ele lá junto com os outros de novo. Tá? Resetado aí. Vou arrumar as paredes ali. E já voltamos pro próximo carro aí, que vai ser o 3008. Ou vamos deixar ele por último, porque ele é o maior. Não, vamos fazer na ordem, né? Vamos lá resetar aquelas paredes. Pronto, rapaziada. Resetado as paredes. Vamos botar esse carro aqui com tudo desligado. Aí todos os sistemas desligados. Vamos ligar o bichinho. Ele é manual, tá? Vou dar uma rézinha aqui, que já saiu da linha dele. Vamos dar uma ré. Tá. E vamos... Dá-lhe o pisão. Cara, eu acho que esse Peugeot aqui vai ser o carro que vai atravessar mais parede. Sem dúvidas. Porque além de ser alto, ele é forte. Ele é grande o carro, tá ligado? Dando 1.5 de pressão. Tá bom. Provavelmente nós vamos conseguir botar a quarta antes de chegar na parede lá. O outro a gente não conseguiu botar a quinta. Esse aqui eu não... Não, esse aqui não vamos conseguir botar a quinta. Ele já tá 130 km por hora chegando bem perto da parede ali. Então nós não vamos conseguir botar a quinta a marcha nele. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Teste de batida, teste de batida. Botei em câmera lenta. Aí. Emendou, passou, 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 vai passar. Não passou. Cara, mas ele atravessou mais parede que o outro. Nossa senhora, que pancada, hein? Estragou a mesma coisa que o outro. Aí. Uita, que bateu no vidro traseiro. Agora quebrou tudo. Olha só o que afundou o carro. Não sobrou muita coisa, hein? Olha. Olha. Eu não sei se algum carro vai conseguir passar todas as paredes, galera. Se esse aqui não passou, eu não tenho certeza que os outros vão conseguir. Mas olha só, não foi grande coisa seu estrago, não, hein? Tô pra dizer pra vocês que esse carro ainda liga. Deixa eu ver. Ó. Ligou o carro. Será que a gente consegue sair na ré aqui? O joguinho tá um pouquinho largado. Ah, não. É o carro que tava fundido mesmo. Ó, ó, ó. É. Esse carro aqui dançou. Bom, foi o estrago que deu pra fazer. Vamos ver o outro agora. Como é que vai ser, né? Vamos resetar. A gente fez. Eita, nós. Olha aí a burrada. Nossa senhora. É. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Esqueci de fazer o reset dos carros aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar. Antes que esse carro estrague o meu volante do jeito que tá. E vou eliminar ele. Já que a gente já viu qual é que foi, né? Pronto. Carro eliminado. Voltamos pros outros aqui. Beleza. Vamos resetar as paredes também, né? E vamos lá pro próximo teste de porrada. Bom, galera. O próximo eu sofri o teste aqui, né? É o nosso... Esse aqui não é o logo. Esse aqui é o... Como é que é o nome desse cara aqui? O Megane. Esse aqui é o Megane. Vamos lá. Eu acho que ele é manual também. É manual. Ó o motorzão. Nossa. Esse aqui é leve, galera. Eu acho que esse aqui nós vamos chegar na quinta marcha, hein? Fora que ele também não tem um... Uma marcha muito alongada. Ó, terceira já. Nossa, 2.1 quilos de pressão ali, ó. Ih, esse aqui tá andando muito, hein? Esse carro aqui vai ser o que vai atravessar tudo. Botamos quinta. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Lembrando, ele é pequeno, mas a gente tá quase a 190 contos por hora, hein? Ó, deu câmera lenta. Já avisei que vai dar merda isso. Entra. Nossa senhora. Não atravessou. Quase. Ó, mas peraí, 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 peraí. Ele passou mais parede do que os outros, hein? Nossa, ele montou as paredes. Olha só o estrago desse carro. Caramba. A porrada foi boa, hein? Deixa eu dar uma olhadinha na câmera de dentro, galera. Porque eu acho que esse pá nem chegou dentro do carro o troço. Olha só. Amassou um pouco. A gente ficou um pouco prensado aqui, mas nada demais, hein? Nossa, tá com um lag legal, hein? Botei muita coisa no jogo. Mas tranquilo. Olha aí, olha aí. Roda detonada, tudo detonado. Mas beleza. Faz parte. Não tem muito o que falar. Resetar ele lá de novo. Agora eu arrumei o reset dos carros, né? Então tá tranquilo fazer isso. Vamos lá. Teste pro Subaru agora. Vamos desligar também todos os controles que ele tem. Botar na primeirinha. E bora. Olha, o Subaru... Eu acho que ele é o carro que mais vai andar de todos. Nossa senhora. Errei a marcha. Errei não, né? Ó, nós já estamos a 130. Acho que nesse aqui a gente chega nos 200 lá na parede, hein? Vamos ver? 0.9 de pressão. É o carro que menos vem pressão. E não, não chegamos. Chegamos a 190, hein? Chegamos a 190 pra bater na parede. Botei a câmera lenta aqui. Olha a porrada. Sentou. Olha a porrada. Nossa. Eita. Olha ali. Ele atravessou. Quase atravessou todas as paredes, galera. Quase. Quase atravessou todas. Ele atravessou um total de oito paredes. Oito. Não tô contando as paredes que derrubam. Porque todos derrubaram todas as paredes. Mas ele atravessou oito paredes, rapaziada. Nossa. Será que... Como é que ficou a situação por dentro do carro, hein? Olha. Foi o que menos amassou por dentro. Caramba. A pancada foi boa, hein? Nossa. A pancada foi muito boa. Bom, vamos dar o reset nele. Vamos reajustar as paredes lá. Paredes reajustadas. Agora, o golfão. Nenhum carro bateu acima de 190 km por hora. O Subaru foi o que mais chegou perto dos duzentos. E mesmo assim, ele não atravessou todas. Ele atravessou oito. Então, eu acho que se um carro... Opa, esse aqui é... Se um carro pegar duzentos, atravessa todas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa. Queimou o pneu pra tudo quanto é lado. E aí, vai. Ó. Ó, 2.5 de pressão. Será que esse cara chega aí? Não sei não, hein? Ó, 190. Chegou nos duzentos. Chegou nos duzentos. Nossa, bateu a duzentos e dois quilômetros por hora. Esse veio rápido. Não, mentira que só passou isso. Bateu a toda essa velocidade e só passou isso. O Subaru passou muito mais, velho. Bom, também ele é mais pesado, né? Tem esse detalhe. Mas que pancada. Mas que pancada. Nossa senhora, foi a pancada. Pensa que não sobrou nada. Na frente de nenhum dos carros. Não sobrou nada, 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 nada. Foi uma viagem. Vamos resetar. Caraca, mano. Bom, galera. E como surpresa aí de final, né? Tô colocando esse super carro aqui pra fazer essa pancada. Tá? Então nós vamos acelerar ele com tudo. Botar ele no modo esporte aqui. Vamos dar ele com tudo nele. Porque esse aqui vai passar dos duzentos fácil antes de chegar lá. E vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que esse aqui vai passar todas as paredes, mas vai se desmanchar. Tá? Ele tá contracionado nas quatro do jeito que ele tá. Beleza? Ó. Esse aqui vai passar muito fácil dos duzentos. Muito fácil. E é um carro fácil de guiar também em alta velocidade. Olha ele ali. Nós vamos bater acima dos duzentos e quarenta quilômetros por hora. Nossa. Olha a velocidade que esse cara tá vindo. Duzentos e setenta e cinco quilômetros por hora. Pá! Vai passar todas. Não passou todas. Ele é um carro muito leve, apesar da velocidade. Mas não passou todas. Entrou toda a frente do carro. Não sobrou foi nada. Nossa. E o carro continuou ligado, galera. Vocês têm noção disso? O carro continuou ligado. E funcionando. O carro continuou ligado. E funcionando. Nossa. É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal. Deixem o like. E, galera, por favor, acionem o sininho de notificações aí. Fechou? E não esqueçam do likezão pra dar aquele apoio, aquela força. Valeu e até o próximo.